Fala gente, boa noite pra todo mundo, tudo bom com vocês? Turma, eu tô passando aqui pra desejar um feliz dia do cantor, pra todos os cantores, pra mim também É, toda essa galera que leva alegria através da música, né? E, é isso, agradecer pelo dom da nossa voz, pela nossa carreira, pelo nosso trabalho E obrigado a todo mundo que tá mandando mensagem aí, pra mim, tá certo? Obrigado de verdade mesmo pra vocês, e é isso Beijo do cantor, tamo junto, é nóis Nunca preciso usar, e o óculos de grau te deixa espetacular Com esse jeitinho amigo, mas sabe ser sexy E a minha cabeça sempre não quer ser Tentando encontrar uma explicação, pra o que você causa Você terminou comigo, agora vou pedir pro teu juízo Não quer que eu fique com quem, na sua frente Você não tem moral comigo, vou te deixar de castigo Você vacilou de mim E pra te pedir desculpa, amor Desculpa Eu já abri meu coração Agora tá na sua mão Prefiro ser feliz E aí galera, tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra agradecer a todos os inscritos do canal E se você que tá assistindo esse vídeo agora E ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal Deixa aquele joinha que vai ajudar bastante o canal a crescer Compartilhe com os amigos também Que vai ajudar demais E se vocês tiverem alguma dúvida Comenta aqui embaixo Que eu vou estar respondendo assim que possível também E é isso, eu queria agradecer a todo mundo E continue assistindo os vídeos Abraço